a gente as flores ficaram assim depois de descongelaram estão descongelando ainda pelo sol não bateu totalmente nelas ainda tem gelo mas as que estão já descongeladas ficaram assim todo murchinho olha que dó que ficou então é isso que faz o gelo não está sanjeada aqui ele está branquinho porque ainda tem sombra a nossa situação ainda está aqui e aqui mais uma minutinha de mar e aí e aí e aí e aí E... ela é muito bonitinha olha só olha só tadinha ela pensou que pensou que tinha alguma coisa que fosse uma flor desenhando o aparelho de ar condição muito bonitinha mesmo de amor